E voltamos com mais um episódio de Total War Troy Vamos fazer esse pequeno ataque a esse assentamento aqui Na região da Trácia E vamos separar nossas tropas aqui pra dar tudo certo Eu vou mandar os machadeiros dos espartanos pra cá Pra gente conseguir dar aquele ataque surpresa, né? E os demais vão atacar por aqui Esse grupo aqui tá fraquinho Eu pretendo largar eles aqui escondidos Eu não vou usar Mas carruagem eu definitivamente vou usar Vamos lá Aproxima aqui Aqui a porrada vai torar Não, aqui, peraí não, tá errado Aqui vai Aqui a porrada vai torar, maluco Aqui parece que ninguém joga lança na gente, né? São só gente Aqui é só gente fraca Montanhês Os malucos tudo peladão Cara, os espartanos vão charjar, vão comer o rabo desses caras aqui, mano Não vai sobrar nada ali Aqui eu vou usar a carruagem pra pegar os caras que Que tiverem disposicionados aqui Será que eu consigo atropelar todo mundo com a carruagem? Vamos tentar Eu acho que eu consigo atropelar todo mundo passando por aqui pelo meio Vamos tentar, vai Se a gente usar a carruagem direitinho, a gente mata todo mundo, cara Vamos lá, espartanos Espartano tem muita armadura, cara Olha isso Eles encheram a gente de lança e a gente não morreu porque a gente tem muita armadura É muito foda Olha o Charge Caramba, morreu um montão no Charge Aqui a gente mete pedrada nos caras Esses aqui Charge Esses aqui vêm pra cá, pra trás Cadê a carruagem? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue atropelar todo mundo É só o que eu quero, mano Atropelar esses caras aqui e passar Ah, correu Morreu Vai morrer todo mundo Nossa, que idiota, cara Eu vou só atropelar todo mundo aqui, acabou Carruagem tá matando todo mundo, cara Continua, hein Aqui eu não passo no meio do mato porque a gente pode agarrar Mas vamos lá, vamos lá Vamos passar pelo meio do mato aqui Mesmo a gente podendo agarrar Meu, carruagem é bom demais, cara Eu não tinha percebido o poder das carruagens até eu começar a usar elas de verdade, né Vou provocar esses caras aqui Vem pra cima de mim, maluco Vem Agora eu vou pra cima dos caras aqui, senão eu vou perder muito tempo aqui Tem um general arqueiro aqui Agora que eu vi que tem um general Tem os dois generais aqui atirando na gente Tá acabando Vou ter que mandar esse cara pra matar os generais inimigos Se eu conseguir chegar lá, ele morre Nem precisei utilizar minhas unidades que estavam de reserva ali Aqui não volta mais Aqui esses caras não voltam mais A carruagem arregaçou todo mundo aqui Esse aqui já vai fugir, esse general O problema é esse arqueiro aqui Beleza, aqui já foi também Acabou, galera Vitória Cara, a carruagem só atropelou todo mundo Olha isso, cara É muito foda Toma Estocada nas costas Chicotada Olha isso, cara É muito massa Fui Agora eu vou só ocupar Na real Eu vou pilhar Pra poder ter Mais vida, né Espoliar Na verdade, né Isso aqui, essa guarnição Eu não preciso, não Vou desfazer a guarnição aqui Pra gente poder ter um lugar melhor aqui O que eu tava dando upgrade, hein Que eu não me lembro Acho que eu tava dando upgrade em alguma coisa Aqui Blá, 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 blá Não, inabalável não Ah, era isso aqui Despedaçar a armadura é importante Despedaçar a escudo, pronto Agora eu vou arregaçar o cara que ia pra cima Bom, aqui a gente tomou esse lugar E esse pessoal de singles Eles provavelmente odeiam os traços, não é? Vamos tentar fazer um acordo com eles Parece que os traços são odiados por esses caras aqui E aí, meus caros Pacto de não agressão, e aí? Eles querem pedra? Vamos lá Pronto GG Pacto de não agressão A gente deu um pouco de pedra pra eles A gente saqueou aqui Talvez dê pra construir alguma coisa Deixa eu ver aqui Aí, dá pra fazer comida aqui Olha a trovoada, mano Monte Olimpo Vamos descer aqui atrás desse Enéas Porque esse cara tá de palhaçada, né? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Enchina a porra do saco aqui O Ajax vai me defender? Provavelmente não Ele vai ficar ali parado Mas tomara Herói guarnecido Eu acho que o próximo ataque agora com Demo Leão Deveria ser essa região aqui E é o que eu vou fazer Depois eu vou tentar tocar Tomar Priapu E depois Voltar pra cá Aí eu vou manter essa região aqui Esses caras aqui Nossa, mano Tem mais Tráceos aqui, ó Tráceos Tem mais gente Trácea Puta merda, cara Tem mais gente aqui, cara Que vai me odiar Que vai me matar Deixa eu fazer um acordo com esses caras aqui Esses forces Vamos lá Eu não quero tretar com eles Porque a gente tá do lado um do outro Não é meu interesse Eu não quero ter que tretar com o cara Que vai simplesmente me atacar aqui Vamos lá A gente tá fazendo um cerco aqui ainda Com o Diomides, né? Vamos saquear aqui Postura de saquear aqui A província do cara Ele vai ter que nos atacar A comida dele vai acabar Menelau Eu tenho uma barreira entre Troia aqui Que é esse pessoal aqui Então esses caras aqui Troia Eu não vou me atacar agora Eu vou vir aqui com o Menelau Eu vou atacar essa cidade aqui Primeiro deixa eu ficar parado aqui Ah, eu já não tô mais no meu território Eu tô no território inimigo Beleza Vamos entrar no deles, então Eu tava no território dos caras aqui do lado Não tem problema não Esse Manolo aqui Eu vou fazer um cerco em Atalanta Tomara que eles sejam fracos Sinceramente Caralho, eles são muito fortes Olha isso aqui, cara Eu vou fazer um cerco mesmo assim Porque se eu derrotar eles lá em cima Eu desço com o segundo exército E acabo com eles aqui Ou Ou Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um troço aqui A diferença é muito grande A diferença é tão pouca O exército do Diomides consegue dar conta Desses caras aqui, na moral Deixa eu... Eu vou descer com esse cara aqui E eu vou ajudar esse cara aqui O Diomides não precisa da minha ajuda, não Pronto Agora melhora, né? Agora melhorou a balança Agora tá meio que no meio ali A balança A gente tá bem mais forte agora Quem mais tem pra gente mexer aqui? Acho que não tem mais ninguém faltando, né? Tá todo mundo já ocupado com alguma coisa Bom, eu deveria fazer um novo exército Os Dóricos não foram destruídos ainda Isso me incomoda Eu não quero ser atacado pelos Dóricos Eles podem muito bem atravessar aqui E me atacar aqui e aqui Mas eles têm um inimigo do lado aqui, né? Alguém deveria destruir Ó, o cara tá saqueando aqui, ó Eu vou contar com a boa vontade dos aliados Pra defender o território, tá? Eu tô com preguiça Agora é o seguinte Aqui em cima Eu fiquei com fronteiras abertas aqui, né? Eu tô meio fudido aqui Eu vou ser obrigado A fazer um exército Adicional aqui Pra me defender Deixa eu desfazer essa guarnição aqui Pra poder construir sereias Nesse lugar aqui Eu vou ter que fazer um exército No lugar onde eu posso recrutar Pode ser um exército fraco Não precisa ser um exército forte Aqui é bom Guarnição Machadeiro Lanceiro Lanceiro Carruagem Não Precisava ser um lugar melhor Aqui podia ser um lugar bom pra recrutar, né? Eu vou fazer aqui o exército Vamos lá Vamos recrutar um cara Mais ou menos Esse aqui mesmo Vamos lá Esse orsíloco É o cara da guerra Marcha de Hermes Vamos pegar só coisa de porradaria Ahn Mais recrutamento pra unidade com lança Anfitrião generoso Eu não sei se é bom, não Menos turno que ele passa ferido Ahn Mais pontos de vida Custo de manutenção de todos os heróis da facção Isso aqui é importante Os heróis custam caro, né? Sábio Alimento pra toda facção Isso aqui é muito bom Beleza Ele tem uns bônus Olha esse aqui Conseguimos bastante alimento Vamos lá Vamos lá, meu caro Ahn Um, dois, três Eu poderia recrutar agora lanceiros melhores aqui com ele Mas eu tô sem bronze Tá bom A gente espera Vamos fazer um exército pequeno com ele Com machadeiros e espadachins Pra defender território Vamos lá Passar o turno Olha isso, cara Esse cara é meio burro, né? Esse sarpedão é meio burro, né? Por que que ele me atacou? Que idiota Eu não entendo, cara Eu não entendo esses caras Que burrice, cara Vamos pegar bronze Olha só Esses caras querem comida por bronze Eu aceito Dádiva de Poseidão Vamos alimentar os pescadores Que a gente consegue... Ah, os dóricos foram destruídos? Os dóricos foram destruídos? Ah, ainda bem, mano Obrigado, Aquiles Obrigado, Aquiles O Agamemnon não existe mais, né? O Aquiles, ele foi unificado Vamos acabar com o exército do Heitor aqui Adeus, Heitor Otário Massacre Vaza daqui, né? Chega, né, amigo? Não é o seu sorteio Meu reputação cresce Meu reputação cresce Agora eu vou vir pra cá Com esse exército Vamos fazer uma prece com Poseidon Poseidon nos ajude a navegar Pronto Próximo turno A gente vai navegar ali Sem perder vida Recrutamento de agentes Isso tudo é ruim Eu não quero isso, não Carruagem eu não vou pegar Domínio do combate Reativar as técnicas Olha aqui, cara Mais um exército De 20 carinhas aqui Cara, são hordas e mais hordas Infinitas de bárbaros É foda É foda, mano O bagulho é foda aqui Ahn O que eu posso fazer aqui? Pronto Complicado o negócio aqui Vamos vir pra cá Olha só Os caras estão em guerra aqui Os Dardanios Ih, os Dardanios vão ser destruídos, cara Não vai dar muito pra eles Não vai dar pra eles, não Vamos lá O Diomides O que será que eu faço aqui? Ataco agora? Vai ser tipo Um cerco Não vai ser tão difícil o cerco Vamos segurar um pouco aqui Batalha noturna diminui o moral deles Seria um bom cerco noturno, né? Vamos manter esse cerco aqui rolando Tira a postura de marcha E bota de saquear O Aquiles destruiu Esse lugar aqui Eu vou colonizar É meu Perfeito Vou fazer uma cidadezinha aqui Eu preciso de comida O Aquiles estando aqui no território Aliado Ele recupera a vida É muito boa essa habilidade dos espartanos De colonizar as coisas, né? Olha aqui Os caras arrasam Eu vou lá e faço uma cidade É muito bom Eu só não colonizo aqui Porque eu não quero madeira Quer dizer, eu não quero pedra Vamos ver aqui o que a gente faz Naquele cerco ali Eu acho que eu deveria atacar Aqui agora Com o Diomides Vamos lá Deixa eu ver o mapa direitinho Eu poderia deixar eles passando fome mais um turno, né? Eu vou deixar Eu não vou atacar agora não Deixei eles passando fome O tempo do cerco tá diminuindo A gente vai ter arma de cerco lá Nesse talento aqui, ó Fera de guerra Eu devia ter pego isso há muito tempo Mas eu não peguei Porque eu tava pegando o upgrade pras unidades, né? Aqui eu acho que dá pra invadir Não, tem que esperar mais um turno Pra ter a segunda A segunda arma de cerco Aí a gente vai conseguir invadir Essas unidades deles são muito fortes Douradas ali lendárias Mas a gente consegue Beleza, aqui em cima não vai rolar Menelau Aqui com o Menelau dá Vamos lá Cara, todo mundo é forte nesse jogo? Olha isso, cara Todas as cidades têm algum exército poderoso Vamos entrar aqui pra diminuir o custo do exército Pronto, agora a gente tem um agente que ajuda aqui Um senhor que ajuda Vamos atacar aqui Eu vou ter que invadir essa cidade Na marra Vamos lá Aê, vambora Olha esses gigantes Olha a tatuagem dos caras, mano Gigante com arco é muito maneiro Vamos lá Eu vou atacar em dois francos Ali e aqui E eu consegui dividir bem as tropas deles Vai ser um pequeno massacrezinho aqui Vamos botar os arqueiros e os gigantes aqui E atirando aqui Ataca aqui E ataca aqui E ataca aqui Pronto Sem perder muito tempo Vamos vim cá pra perto Vamos meter lança nos caras aqui Antes de fazer a nossa invasão aqui Esse general Epistrofo Esse cara é fraco, né? Eu acho que ele é um general de guarnição, né? Vamos embora Os machadeiros são meio lentinhos na árvore Mas eles dão bastante dano Eu tô pensando na próxima facção que a gente vai jogar E eu não sei se eu vou fazer outra campanha com um grego Acho que eu vou fazer com um troiano Provavelmente eu vou fazer com algum aliado troiano Provavelmente Menon, o rei da Etiópia Ou eu faço com algum troiano Tipo o próprio Heitor ou Pares Tipo eu fiz Eu fiz a campanha do Menelau Que é o rei dos cornos Nada mais justo do que fazer com o Talarico, né? Seria interessante Vou atirar nos fundeiros aqui Olha o charge, mano Dos machadeiros Matou um montão já o charge do machadeiro aqui Os arqueiros e o gigante Estão matando os fundeiros inimigos aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Os caras estão tentando charge a gente Tá morrendo tudo Vamos lá Entra aqui Beleza, fizemos fugir aqui Agora atira nos escaramossadores Charge aqui no meio com o general Não vai sobrar nada aqui Não vai restar pedra sobre pedra Vamos mandar embora esses caras aqui Cara, eu tenho certeza que o que faz o cara voar É a flechada do gigante, mano Ela é muito forte Os caras não aguentam não Nossos arqueiros estão numa posição muito boa aqui Muito favorável Ataca aqui Quem é que tá losing heart? Ah, tem uns caras fugindo aqui, né É, acaba acontecendo as vezes, né Pô, agora atira aqui Eita, que deu aquela travada gostosa que a gente gosta Atira aqui Ativa a aristia Por algum motivo o jogo dá umas travadas bonitas De vez em quando Que eu não sei resolver ainda, galera Vou resolver um dia Vou começar a atacar a lança nesse lado aqui Na real, vou correr pra cá Vou flanquear Vamos lá Aqui tá morrendo gente Vamos correr atrás desses lanceiros aqui Aqui os machadeiros perderam a troca, né O machadeiro não é muito forte Contra flecha, essas porra Os caras apanham Agora aqui Aqui a gente vai matar todo mundo Vai matar aqui ou não, doido? Agora fodeu Agora esses caras vão tomar Putz, o dano deles é maior do que o nosso Eu vou continuar atacando lança Mas o dano deles é bem maior do que o nosso Maluco, meu general tá vivo até agora Aê, boa Conseguimos fazer o pessoal fugir aqui Esse charge serviu mais como uma distração, né? Mas acabou que funcionou Esse que é o mais engraçado Os machadeiros todos fugiram por conta da moral, né? Mas estão todos vivos Atira aqui Putz, os caras chegaram aqui Logo jurados, mano Que são os mais fortes Fudeu Vou ficar atacando lança aqui Mas não vou matar ninguém, não Rapaz, essa foi uma boa batalha É raro a gente ter umas batalhas boas assim, né? Vamos ganhar já, já Vou correr aqui pra cima Vou correr aqui pra cima Nossa, vai chegar Vão pegar a gente Pegou no charge, filha da puta Aqui os caras tão meio que fugindo Matar esse cara aqui Mata aqui Uma das suas unidades não tem mais amunição Ataque aqui Acho que o bom é ficar aqui nesse lado Porque Eu tenho que matar o general deles Ah, morreu, morreu Morreu pros caras aqui Foi cercado Maluco Vitória Foi uma boa batalha Espoliar Só pra gente encher Só pra gente encher o HP rapidinho, né? E... Falta um último ponto Pro nosso lendário Demoleão Nosso combatente violador Demoleão é um personagem foda, mano Armadura pra quem tem lança Pronto Ah não, vai ganhar A gente tem mais um ponto Pra adicionar depois Bom Vamos lá Reparo Eu não vou querer Olha, talvez eu queira A guarnição aqui, hein? Eu vou reparar a guarnição Que eu vou querer Eu não quero pedra Eu vou desfazer Essa construção aqui E eu vou fazer Uma parada de Recrutar unidade Não perdemos ninguém No combate, né? Isso é uma vantagem Fodida Vamos dar Aquela construída Nos lugares bons aqui Deixa eu pensar aqui Comida é importante, né? Comida é Deveras importante Eu vou focar em comida Tudo que tiver envolvendo comida Eu vou fazer Pronto Males Madeira Eu não quero, não Birrocrap Comida Navio Ótimo Sobrou Uma coisa aqui ainda Acho que eu vou deixar Esse lugar tá onde? Glá Tá bem aqui Olha Eu poderia fazer Ordem pública aqui, né? Vinhedo Próximo túnel Eu faço Comida aqui Pronto Ah não Aqui em Pegai Eu preciso fazer O prédio especial De recrutar Ah, não dá pra recrutar As sereias ainda Não dá, mano Precisa de nível 3 Aqui na cidade, né? Tá bom Quando a cidade pegar nível 3 Eu faço as sereias Mas primeiro eu vou fazer comida aqui Beleza Vamos lá Vocês morreram de fome? Caralho Ninguém morreu de fome ainda Eu esqueci Eu esqueci que eu não tinha passado o turno ainda Ahn Aqui fica tranquilo Aqui Fizemos um novo exército Eu deveria atacar perto de Troia? Ou é muito arriscado ainda? Eu acho que atacar qualquer um perto de Troia É arriscado demais Aqui a gente continua recrutando, né? Como a gente tava recrutando Três espadachins Eu não vou fazer um exército muito poderoso, não Um exército muito poderoso vai custar caro Bom, três lanceiros Vou fazer um exército basicão Daqueles que a gente sabe que vai apanhar Mas é o exército que a gente quer aprontar, né? Olha, eu posso cercar os Dardanhos aqui Atacando essa cidade aqui e depois aqui Mas eu queria ferrar Esses caras aqui Atacando a capital deles Vamos lá Porra, eu vou perder um machadeiro aqui, mano Foda-se Vamos lá, recrutar mais um Machadeiro O motivo da gente tá perdendo o machadeiro Quando a gente ataca É porque eles não possuem armadura, né? Tem esse problema Olha, dá pra recrutar gigante lanceiro, cara Gigante lanceiro é um regaço nesses malucos aí Esse cara não sobrevive, não Tem um custo alto aqui De recrutar uns arqueiros renomados Mas depois eu vejo isso Ah, tem uns caras que levam um turno Que valeriam a pena recrutar No caso, esse machadeiro aqui Acho que vale a pena trocar Peraí, vamos lá Vamos recrutar os machadeiros com armadura Pronto GG, resolvemos o problema de machadeiro morrer No alto resolver das batalhas Cadê o outro exército que tava vindo pra cá? Euristeu Era ele Cara, o Euristeu vai pelo mar agora A gente tá com bônus aqui Vir pelo mar vai ser muito mais rápido do que pela terra Eu vou poder fazer um cerco a Troia com o Euristeu junto Agora sim, meu nobre Nobre Euristeu Vamos à Troia Eu tô com a prece de Poseidon Não tô Eu não tô com a prece de Poseidon Ah, é só no próximo turno, não é? É só no próximo turno Esperando um sinal Beleza Bom, não tem mais o que fazer Herói não movimentado A gente tá atacando aqui, mano Pra que que eu vou movimentar ele? No próximo turno a gente ataca Que a gente vai ter aqui o Ariete pronto Construção disponível Mas eu já gastei tudo Vamos passar Peraí Trezena não tá atacando ninguém, não? Trezena pode atacar os nossos inimigos aqui Eu vou botar eles pra atacarem os inimigos aqui Os Tilawas Pronto Que eu fiz merda Eu não devia ter dado essa terra aqui pra eles não Olha como é que eles estão Eles ficam fazendo barco de agente Todos da hora Toda hora pra atrapalhar Vamos passar Olha Aqueles caras atacaram a gente na beira do mar aqui Vamos lá, vamos cair na porrada, mano Simbora Eu vou avançar aqui Eu vou ficar bem aqui na frente Porque esses caras aqui Eu vou querer flanquear com os meus arqueiros E o pessoal que tá aqui Os machadeiros Como sempre é um ataque de bárbaros, né? Então a gente vai ter que só se preocupar com Com a defesa aqui Do charge deles aqui Que vai ser pesado O resto, mano Eu vou acabar com esses caras aqui Vamos lá, machadeiros Esses arqueiros aqui Eu vou mover pra cá E eu vou atacar os caras aqui Essa falha é maneira Vamos atacar os montanheses aqui Com a flechada Olha quanto que arqueiro dá dano, cara Olha isso Arqueiro dá dano demais Arqueiro é o que mais dá dano aqui, cara Vamos flanquear aqui Batalha de aljubarrota neles Rufa todo mundo aqui Plechada na bunda Olha isso, mano É muita flechada nas costas Os caras não aguentam não Travou O jogo até travou de emoção Aí, destravou já Ah lá, derrotamos os dois aqui Mata o general deles na porrada Na machadada Aqui já era, mano O Rizzo não aguenta Esses machadeiros fraquinhos Dão mais dano Porque o dano deles é perfurante O general não aguenta Meter pedrada aqui Agora eu vou ajudar essa região Vamos segurar aqui Vamos meter flechada lá na meiuca Beleza, mata tudo O general morreu O general morreu Ótimo Eu acho que esses bárbaros Vão parar um pouquinho De vir pra cima, né Tomara Eu vou receber eles Porque eu preciso me curar Filho da mãe, cara Eu saí do lugar Ele tomou Filho da puta Beleza Hum Esses caras querem um acordo Eu acho que esse acordo é benéfico, hein Mas eu queria um pacto de não agressão com vocês Ah, não tem como Não tem como não Vamos fazer pedra por comida Vambora Ganhei até uma conquista Beleza A prece de Poseidon Foi atendida Um aliado Trezena Se moveu contra o inimigo Mano O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma merda aqui Um evento aqui Povoado pilhado Beleza Os caras Eles não destruíram Nosso povoado, mano Eles só destruíram a porra toda Só pilharam tudo, né Tá bom Vou destruir isso aqui Vou construir uma guarnição Pra proteger aqui melhor Vamos acabar com esses caras aqui Vamos ir conquistando eles Pela beiradinha, né Mata o idoso Eu sou assim, mano Eu sou assassino de idoso Vamos lá Aqui em Curetes Eles tem um exército bom, hein Que exército bom você tem, Proteu Por enquanto não Ah, os caras passaram fome aqui, ó Eles estão mais fracos Vitória acirrada Olha só É sempre acirrada, não é? Bom, galera Vamos lá Vamos atacar esses settlement E acabar com eles Batalha noturna vai ajudar Vambora Eu botei a arma de cerco Um pouquinho torta Que eu fiz cagada Mas agora a gente vai resolver isso aqui Cara, eu vou Fazer normal esse cerco Eu vou subir muralha Eu vou Eu vou meter pedrada nos inimigos Pela Pelo high ground aqui Aqui desse lado aqui Cadê? Eu vou abrir o portão Pros centauros invadirem Eu vou abrir o portão Pros centauros conseguirem invadir Vai ser a melhor escolha Esses centauros são os que vão Vão pegar os malucos Que tão de bobeira aqui Talvez eu até use eles Pra tomar o centro da cidade Eu não quero que essa batalha Dure mais do que necessário, não Vou subir a muralha Direto aqui Os caras ficaram Tudo torto ali, né Por que que eles não estão Defendendo Olha isso aqui, mano Que cerco é esse, cara? Que cerco mais errado, né? Nossos inimigos Estão tudo errados No canto Tudo errado Vamos lá Eles nunca vão fazer Uma animação Para as escadas, né? No Medieval 2 Você carregava As escadas na mão Quando você fazia O cerco Você podia escolher Você quer carregar A escada na mão Quer ter um ariete Ou arma de cerco No Medieval 2 Era assim E o Medieval 2 Tem umas mecânicas De população Que eu acho que Deveriam voltar Em Total War Total War Precisa de mecânica De população Pra recrutar unidade Não faz sentido Você conseguir Recrutar unidade Do nada Assim, sabe? Tipo, a cidade Acabou de ser arrasada Aí você cria Um prédio Que te permite Recrutar unidade Antigamente Você precisava De população Você precisava Ter um número De população Pra repor Aquela unidade Que você perdeu Aí você tinha Que ambos Fazer direito A economia E fazer direito Também A guerra Perder pouca gente E lutar as batalhas Como se elas fossem Difíceis O Medieval 2 Ele era bom Nisso aí Mas acho que O pessoal Acaba não jogando Se o jogo Fica muito Hardcore Assim O que na minha Opinião É um erro Todo mundo Devia jogar Pelo menos Um Total War Na vida Dos mais antigos No que abrir O portão Eu vou sair Arrasando aqui E a pedrada Tá voando lá dentro Tá funcionando Aqui também 70% Vai maluco Não mata Não mata os caras Não Eles vão matar Meus carinhas Vai noventa Pronto vai Boa Esses caras aqui Correm Correm pra cá Correm pro meio do mato Correm pro meio do mato Entra aqui com o Diomides Ataca todo mundo Bufa Tira a armadura De geral aqui Pronto Cara Diomides é muito forte Ele tem uns buffs Muito úteis Ele tem buffs Que são muito úteis Aqui na batalha Boa Os centauros Estão comendo a bunda Esses caras aqui Isso foi estranho Falar isso Mas Olha cavalo Toma Ativa os buffs Do Diomides Boa Fizemos fugir aqui Vamos pra cá Não vou ficar parado Aqui perto do muro Aqui é burrice Acho que eu vou mover Os centauros Tudo pra cá Vem pra cá Pronto Centauros Pra cá Pedrada voando aqui Acho que tá bom Vem pra cá Ganhamos aqui O portão A batalha aqui No portão É nossa Eu vou matar O general deles Não tá fugindo Por que Maluco General que não foge Me irrita Esses caras Não voltam mais Vamos atacar Aqui Esse é um belo Cerco Ah São os arqueiros Provavelmente São eles Eles é que não Estão indo embora E estão Atrapalhando Aqui a batalha Se eles estivessem Indo embora A gente teria ganho Aqui Eles estão provocados Aqui Fora de controle Aí De novo Eles estão Fora de controle Por que? O general Deu debuff Na gente? O Diomides Tá matando o cara Aqui Ah fui eu mesmo Mano O Diomides Tem uma passiva Que deixa Que deixa A unidade Dele Fora de controle Não tem problema Não Ele deixa Os caras Berserk Isso é bem Interessante Né? Essa mecânica Dele Caralho O buff Pega em todo mundo Em volta Agora que eu tô vendo Eu não vou continuar lutando Eu não vou continuar lutando aqui Eu vou ir pra cá Beleza Os arqueiros aqui Já montei pra fugir Vou pra cima Vou pra cima do general Dos caras Agora Se eu conseguir Isso aqui pega em quem? Boa Tirei moral Dos caras Aqui Ó a lança Nas costas Já morre Tudo aqui Eu só não quero Que o cavalo Charge Porque eu vou Vou usar eles ali Pronto Acabou né Eu acho que acabou Mano A gente ainda não chegou No general Acabou GG Ah Muito fácil Esse cerco Foi fácil A gente perdeu Bastante lanceiro aqui Mas tá tudo bem Eu vou esfoliar e ocupar Pra poder ganhar vida Mas eu deveria Só ocupar Esfoliar a cidade É bom Porque a gente Recupera o HP E tudo mais Eu não quero Culto de Hefesto Mas eu vou reparar Mesmo assim O vinho aqui também Comida Crescimento da cidade Eu não quero guarnição Isso aqui é importante Pra manutenção de tropas Próximo turno Eu vou estar Quase topado Com Diomides Quase topado Eu não posso Recrutar as unidades Que eu quero Eu queria recrutar Aquele lanceiro fodão Opa Unificamos a província Aqui né Vamos Diminuir o custo De construção De tudo Que tem aqui Madeira Aqui O cerco Já tava acabando Né Aqui Eu vou trazer O Diomides Pra cá No próximo episódio E a gente Destrói Galera Vejo vocês No próximo episódio Mano A gente vai Tá tomando Toda essa região Aqui no próximo vídeo E esse cara Vai tá destruindo Esses caras aqui Fui Fui Fui